Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Falar um pouquinho de cola de cílios Tá vendo que eu tô com cílios aqui? Tirar um pouquinho da cola de cílios que eu comprei nos últimos dias Tô amando o resultado dela Tá, eu tô utilizando essa cola aqui Da Atelier Paris É uma das marcas que eu mais escuto Vários maquiadores super famosos falando sobre É aquela marca das paletas marrom Tem vários tons de marronzinha super alimentada e tudo mais E eu fui numa loja aqui em Rotswab Que se chama Best Makeup PL E lá tem uma extensão de produtos Muitos produtos importados e muito maravilhosos Que eu achei com preço muito bacana Ela parece aqueles tubinhos de tinta Ela tem cerca de 15ml de produto Tá, tem 12 meses de garantia E esses são alguns dos ingredientes da cola O muito legal foi que o valor Eu paguei cerca de 32, 34 reais Que daria mais ou menos 30 reais Eu gostei do valor, da quantidade de produto E o que o produto me oferece O que mais a gente precisa é a velocidade Então o que eu gostei dessa cola foi que No momento que eu passo em um dos cílios Eu dou pra cliente segurar E eu tô passando no outro Aquele já tá pronto pra eu colar Então a rapidez de secagem dessa cola É muito boa E é isso que me deixou mais feliz E outra coisa que é muito legal também É a durabilidade do produto Por exemplo Eu apliquei esses cílios Que vocês vão ver Eu posso puxar Assim ó Bem Que ele não sai com tanta facilidade E se sair Eu vou lá E dou uma apertada Que ele volta a grudar Então isso que eu gostei bastante Ela seca rápido Eu consigo aplicar Eu consigo mover Caso eu tenha aplicado errado Então essa é a vantagem De ter comprado essa cola Pesquisando no Brasil Ela custa cerca de 60 reais Então eu acho muito Vale muito a pena investir Esse aqui é o bico dosador dela Pra você que gosta de saber Eu não gostei muito Porque às vezes ele gruda umas colinhas Mas é questão de só tirar e pronto Então agora confiram aí Pra ver o que vocês acharam da aplicação Tá bom? Então tá aqui A gente vai colocar nesse ó Nesse olho aqui Então eu sempre olho pra baixo Eu tenho umas ó Eu deixo o centro Ok E aí eu venho colando as laterais É que é difícil Colocar uns cílios Ver se a câmera tá certa Se eu não tô tampando O que eu acho mais legal disso É porque eu consigo fazer assim ó Eu mal apliquei E eu consigo modelar os cílios no olho Ó, tá vendo? Eu consigo mexer com os cílios Porque eu sei que a cola não vai deixar soltar Vá lá no blog pra ver as fotos desse produto Um beijão Tchau E usem cílios Tchau 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 Tchau